A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fora! A CIDADE NO BRASIL Yeay! The wall is gone! Hey! Why did you come here? I shot him, right? I didn't come here. We are your friends. How do you come alone? Thank you! Let's go! Cut! 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 Cut, Cut! 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 influence. A gente queia ela. Ah. República respiração pra nãoatherham perto da não válpeutar, ela não iria. Talvez e falharia. Calma, Calma. Calma, Calma. Bom, bom, bom. Baseou, pa! Calma, desc horizonte! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma! Celo, cálhão, cálhão! A cara, olha! Celo, cálhão! Celo, cálhão! Celo, cálhão! Saibu, saibu! Saibu, saibu! Saibu, saibu! Basta! 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 Aakash! Aakash não viu! Eu não vi a Aakash! Aakash não viu a sua mãe com a criança. Não! Não está vendo! Aakash! Eu vi a minha mãe! Aakash e a Rimi não foram embora de uma mulher. Por quê? Aakash não viu? Você e a Rimi? Você não viu a criança! Em! Ei! Ei! Eu estou indo! Pr placebo, Pula, O�で! Eu vou lhe com a polic literalmente. Quem não virou? Para os nossos joitinhos! Por outro Carlos? Você vai falando instantâneo! Oh! Olá! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? 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 O que? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O que? O? 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 O?